Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, aqui quem fala é o seu capitão. Se estavam se perguntando o que eram esses barulhos, estamos enfrentando uma turbulência relacionada à invasão. Por favor, fiquem calmos. Estamos sendo embarcados. Vai, vai, vai! Eles estão aqui! Vai, vai! 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 Embaixador, vamos começar as negociações. Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tchau, tchau. 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 Os planos da Estrela da Morte não estão nos computadores. O que você fez com os planos? Missão secreta? Quais planos? Do que você está falando? Tchau. Oh, céus. Que bagunça. Tchau. 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 Tchau.